salve salve galerinha do YouTube tudo belezinha com vocês galera eu vos trago uma gameplay de Lost Light tá ligado Lost Light tá em beta tá parece que é na Austrália se eu não me engano mas se você baixar o aplicativo para instalar e ao bebê do jogo você consegue colocar ao bebê dentro da pasta certa e consegue jogar ele de boa é assim que eu consegui ter acesso a essa beta que tá rolando hoje mano Alex a net easy enlouqueceu tá ligado fez aquela aquela beta lá do Apex agora tá fazendo a beta do Lost Light e vamos conferir aqui deixa eu carregar aí ó vamos conferir aqui uma gameplay galera é o seguinte eu podia ensinar vocês aqui um tutorial rapidão assim de uns três minutos como vocês vão ter que fazer o passo a passo mas para ficar melhor para mim conseguir jogar aqui e mostrar mais o conteúdo dentro do jogo tá eu vou deixar um link ainda na descrição nesse link aí o o nesse canal aí o cara tá ensinando vocês a instalar e jogar certinho tá ele ensina passo a passo um vídeo de seis minutos é bem rapidinho eu quero falar algumas coisas aqui ó referente ó essa arma aqui quando você começa no jogo você começa em nada tá ligado eu comprei essa arma aqui dentro do jogo tá mas até agora eu não consegui vamos levantar aqui ó aqui é a nossa base aqui de operações tá e tem aqui ó mesa tem deixa eu mostrar aqui ó craft modificação na arma aqui ó ó Market tá tudo isso a gente vai vai abrindo aos pouco mas tem um mapa aqui ó ó cara vou ter que jogar Factory ó ó tá caindo FPS para mim ó seguinte eu tenho que ir naqueles pontos verdes aí vou fazer aqui aqui rapidinho e talvez eu coloque em velocidade aumentada tá pera ali ó mano o jogo tá muito bonito até agora vamos ver se o cheiro vai sair legal vai ficar tudo travado agora é verbo vamos ver se o cheiro vai sair legal vai ficar tudo travado agora agora só vou abrirrill allen ó tá aqui ó tá aqui ó tá aqui ó agora eu quase fui pra banho Vou pegar essa arma dele Vou pegar essa arma Vou pegar essa arma Ok Vou pegar essa arma Vou pegar essa arma Tá meio jogado por mim Vai entender Esse bicho Tô bugado aqui pra mim Aqui galera Eu tava morrendo muito fácil Pra aqueles boot Eu descobri que dá pra gente Melhorar aqui Aqui ó Eu tava tudo vermelho Tá ligado E agora eu tô tudo ok Entendeu E pra conseguir chegar nessa Passada essa fase aqui ó Que é o A Factory Pra conseguir Pra conseguir aqui ó Você tem que chegar Level 3 Eu acho que eu tô recém Level 1 É isso Deixa eu ver aqui Dinheiro Dinheiro Entendeu E essa menininha ali ó Ela vai fazendo tipo um tutorial aí com você Ó Ela me deu mais uma recompensa Agora Agora eu tenho dinheiro Agora eu tenho dinheiro Entendeu Então antes de entrar na missão aqui ó Vai dar pra mim comprar arma É isso Ó Confirmar Ó Cliquei na arma Escolhi esse Confirmar Acho que aqui ó É a munição ó Ah tá Tá Aqui ó Pronto Comprei Vou comprar mais Aqui embaixo ó Agora sim Vamos pra missão Galera Depois que vocês passam essa missão aqui de Factory Entendeu Depois que vocês Vou tentar sair da missão pra vocês Ver Depois que vocês conseguem acessar Passar essas missões aqui ó Você sai por aqui ó Ui carai Que susto Vai matar o cara Vai matar o cara Ui A bala de pés vai lá em baixo quando a mochila Mata aí Daí você tem a possibilidade de executar o cara aqui ó Pega a mochila Pega a mochila Samuco Vai Sai da linha na frente ó Só seguir reto Vou tentar sair morrendo Deixa eu ver Um dia Um dia A pessoa Se dá pro cara sair se arrastando O outro mapa é gigantesco Então vocês vão se obrigar a ter que O pá leve nesse mapa aqui Se quiser conhecer o outro Entendeu Galera o vídeo vai encerrando por aqui tá Agradeço a todo mundo que assistiu Se você não for inscrito do canal sabe o jeito É só se inscrever E o meu boneco se arrastando aqui E o cara me seguindo E pra quem já é inscrito mito do canal Foi uma honra estar aqui num vídeo com vocês Beleza? Grande abraço aí Espero que vocês fiquem com Deus E até mais E até mais